Música Começando mais um dia! Que alegria! Agora sim! Agora sim pegamos essa serra limpíssima! Acordamos 5 e meia da manhã para ver o nascer do sol aqui da Serra do Rio do Rádio. Música Esse é um dos melhores horários para nós poder gravar vlogs. A melhor luz do dia é sempre no começo do dia ou no final do dia. Música Eu não estou dirigindo, mas eu vou perguntar para a Miu o que ela está achando das curvas. Essa serra ela tem as curvas muito mais fechadas que a estrada que a gente passou na Noruega. Eu acho que é a mesma coisa. Só que na Noruega a gente tinha visão. A gente conseguia saber se tinha algum carro descendo ou não. Porque não tinha essas árvores no meio. Então eu conseguia ver lá de baixo. Olha, para, para, para. Olá! Olá! Tudo bem? Oi, tudo bem? Eu assisto vocês! Sério? Sério! Estamos aproveitando para gravar aqui. Boa noite para vocês! Obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Encontrei um inscrito do canal que parou no meio da pista. Bom de chorarem que está tranquilo e dá para parar e bater papo. Tchau, tchau, tchau! Aqui realmente você não tem visão, e outra coisa é que passam caminhões, né? Na hora que a gente estava descendo, viu um caminhão cheio de cordeiro. Ontem nós estávamos conversando com uma senhora que mora aqui, e ela disse que antigamente quando eles subiam aqui de mula, eles consideravam essa estrada como um obstáculo. Imagina, para subir tudo isso aqui? E hoje não, hoje já todo mundo vê isso aqui como um ponto turístico que pode atrair turistas. Essa é minha esposa Eliane, essa é a Virela. Uma das melhores coisas de tomar um café da manhã aqui no Brasil é que é tudo muito caseiro. De abacaxi, maracujá, de mamão, amora, uva, morango. E os bolos também, tudo caseiro, né? Tudo feito aqui. Pão, bolos, pães, aqui tudo, tudo, tudo. Até o iogurte é feito aqui. Peguei uma fatia de pão e coloquei quatro geléias diferentes, porque tem geléia de maracujá. A gente não tem maracujá em outros lugares, então a gente tem que aproveitar quando tem maracujá para comer. Então, geléia de maracujá eu acho que é a primeira vez que eu vou provar. O iogurte não foi diferente, ó. Assim eu posso provar um pouquinho de cada geléia. Nossa, tem até um aliponto aqui. Tem, tem. Aposto que Ivan McGregor veio de helicóptero. Estou impressionada, sabe por quê? Porque até então a gente visitou uma estrada lá na Noruega que se chama Trostigen. E depois que a gente visitou essa estrada de Trostigen, muita gente comentou, falou, olha tem um lugar em Santa Catarina que é muito parecido com essa estrada. Vocês precisam conhecer. E aí nós estamos num resort que chama Eco Resort Rio do Rastro. Por nossa surpresa a gente descobriu que ele foi o primeiro hotel a ser construído aqui na região. Hoje tem vários hotéis e é um lugar muito explorado turisticamente. Eu acho que dá para explorar muito mais porque, por exemplo, eu não sabia disso. E tenho certeza que muita gente aqui do Brasil não conhece. Mas como é um lugar muito bonito, tem várias cachoeiras e tem cavalo. Então a gente vai aproveitar para o Romulo fazer o segundo passeio a cavalo dele na vida. Tudo bom? Tudo bom. Prazer Romulo. 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 Mirela. Rafael. Laura. Maravilha Coneiro. Tive até uma vez inrelacionada? Maria Boa. Tive sobre a cidade que é Tive de vida. Não, não. Eu tenho que botar o guia sozinho, eu não botei. Quando você tá em cima, você percebe o quão alto você tá, imagina, aí eu já fico pensando assim, tipo, ai meu plano de saúde, e se eu cair daqui, o que vai acontecer, será que tem algum hospital aqui perto? E aí Amy? Oi, você que quer ir embora? Tô dando volta Amy, eu vou pro outro lado. Eu vou pro outro lado. Agora eu tô muito mais confiante que a primeira vez, quando eu fiz pela primeira vez eu vi que era muito legal e tranquilo, mas agora eu tô super confiante. Tô, de vez em quando ele não responde meus comandos, mas... Isso é uma coisa que a gente devia fazer mais vezes, né? Ei, bota no lado aí, Amy. Bota no lado. A gente já faz 20 minutos que nós estamos cavalgando, a gente só escuta os pássaros e também as cachoeiras quando a gente passa. É muito bom lugares como esse pra vir desconectar. Muitas vezes a gente tá no dia a dia, sempre naquela correria, a gente nem olha o que que a gente tá fazendo. Às vezes a gente come e não sabe nem o que tá comendo, né? Porque a gente às vezes é uma máquina, um reloginho, tem que fazer, tem que comer, tem que trabalhar, tem que dormir, tem que ir pra casa. Todo mundo tinha que se dar o prazer assim, a oportunidade de passar uns dias num lugar como esse. É legal que encontre um lugar que tenha uma paz como essa, que tenha algumas atividades pra se fazer. E faça, simplesmente faça, porque às vezes a gente sempre dá desculpa aqui, a gente não tem tempo, não pode, não tem condições, mas a maioria das vezes é desculpa, né? Agora nós estamos chegando no cânion, que tá atrás daquela pedra ali na frente. Nossa, olha a técnica. A elegância, né? É mais confiante. A última vez eu tinha medo até de fazer carinho neles. Infelizmente não tivemos muita sorte. A mesma acerração de ontem de noite, ela tá chegando forte, ó. E ela tá indo em direção ao hotel. E esse é o cânion, olha que lindo. Sabe o que faz me lembrar? Me faz me lembrar o Machu Picchu. Que a gente caminhou, 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 dias e dias e chegou aí ao Machu Picchu. Mas não, aqui a gente chegou a cavalo e dessa vez a gente não vai falar mal do lugar. É um pouco frustrante, porque aqui você consegue ver uma imagem muito bonita. Um cânion, a gente viu isso bastante na Noruega, mas nem sempre a gente tem sorte. Mas o passeio valeu super a pena, porque a caminhada foi muito... A caminhada, coitado, foi o cavalo que caminhou, né? Mas foi um passeio muito bonito, foi um trajeto muito bonito. Música 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 O que caracteriza a Serra do Rio do Rastro é a estrada. Esse aqui é o cânion, que são essas paredes, essas formações que a gente também viu bastante na Noruega. Quer dizer, na Noruega se chamava Fjordes, né? Fjordes. Olha só como é que fecha rápido. Música 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 Esse aqui eu chamo de estrela. Estrela? Aonde? Estrela, mas é cavalo. Música 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 Só que agora tá sol, só que é claro, a neblina, que nunca dá pra prever, porque na hora que ela aparece, ela cobre tudo muito rápido. Esses dias aqui tá sendo bom pra nós ver quão grande é nosso país e quanta coisa tem pra fazer em cada região que a gente passa. É uma região completamente nova pra nós, que a gente tá descobrindo agora, e tem tanta coisa, tanta coisa, que existem muitos nomes de cidades da Itália, que existem aqui em Santa Catarina. Existe uma cidade aqui pertinho chamada Treviso, outra cidade, Nova Veneza, ou Nova Veneza, Nova Veneza, né? Tem colonização de italianos, alemães, portugueses, mas portugueses de Cascais. Espero que vocês tenham gostado dessa manhã, desse passeio nosso, o dia ainda é longo, tem muita coisa pra acontecer, mas isso vocês vão ver no próximo vídeo. Se você chegou até esse momento do vídeo, deixa aí. Nossa, eu preciso de óculos. Não, deixa aí, o Rômulo não caiu do cavalo. Assim a gente sabe que você chegou até o final. E nos vemos amanhã com mais vídeos. E mais histórias. Tchau.